Música Muito bem, lá vamos nós! Trouxe hoje pra vocês aqui pra gente dissecar mais um álbum do Metal Nacional, o Megahertz, representando aí o Piauí, originários lá de Teresina, começaram aí a banda lá nos anos 80, então aí até hoje, inclusive se vocês quiserem que eu comente outros álbuns, eu tenho praticamente tudo deles, tudo que eles não saem de matéria física que eu tenho, né? A banda bem legal assim, passou por várias fases, mas hoje a gente vai falar aqui do Piramidal Power de 2002, então como eu falei pra vocês, os caras vieram lá do Piauí, lançaram várias demos, e aí lançaram o famosão, rarão que eu tenho em vinil, o Tecnodef. E aí depois, mais algumas demos, sai passando por um outro EP, chegando até esse primeiro álbum dos caras, que é o Piramidal Power, e depois de 20 anos eles lançaram um outro álbum completo, mas a gente fala disso num outro dia, num outro programa. Então, vamos lá, seguindo aqui em frente, esse álbum tem 13 faixas, e você já percebeu que estilo é esse meu, trash meio tosco, tosco é uma palavra feia, né? Mas é um trash seco, denso, assim, bem diretão mesmo, sem frescuras, são 13 músicas aí pelo Marcelo Kasbaf, o cara que é o líder da banda, o dono da banda, e umas ideias muito legais, principalmente guitarra, o Mike, o Nixon e o Claudio Hammer. A gente vai contar um pouquinho aí, é que na verdade, atualmente, na banda aí, que a gente tem formado, é a banda, né? Sobrou eu, o Marcelo, o baixista, eu acho que o Mike também ainda tá, o Nixon ou o Kasbaf, praticamente todo mundo tá aí, nessa reformulação de 2022. 22, acho que é só o Batera mesmo, que não fez parte, né? O Batera, talvez, acho que é o Maurício, que tocou no Avalon, e que não tá o Claudio. Mas, enfim, vamos lá, né? Esse disco aí, como você viu a capa e a contracapa, é um disco bem raro, tá, gente? Se você encontrar ele por aí, dando sopa, pode comprar, porque, meu, é difícil achar esse CD, viu? Aqui a gente tem, então, a capa e a contracapa, não é das mais criativas, originais, né? Mas, enfim, tá? Vamos lá. Aqui o disco, né? E o fundinho ali do Bucklet, tá? Então, vamos lá, né? Vamos começar a destrinchar aqui a banda e as músicas. Então, a gente fez uma pequena aberturinha aí, a gente, você escutou aí no começo, né? Pirâmina of Power, né? É um trashão, assim, que tem umas influências industriais, muitas batidas tribais, né? E se eu fosse, de repente, colocar as referências principais pra esse álbum deles aqui, seria a Prong, pra aquele lado mais hardcore, assim, secão, né? Alternativo. E o Korone, pro lado mais trash metal. Mas o Korone dos anos 90, que também tem essas coisas mais diferentes, né? Um pouco mais de groove aí, uma certa, uma, uma, certas batidas, né? Umas coisas mais, vamos dizer assim, fora do trash tradicional, tá? Então, a gente até pode falar que o Mega Hacks é uma banda aqui, putz, nesse álbum, meu, fez uma coisa muito tradicional, estilo Mega Hacks, né? Que você escuta, você fala assim, meu, só os caras pra fazer essas, essas misturas, ou esses sons, essas inserções dentro do trash metal, né? Não é misturável, mas são inserções ali, bem diferentes pela sua influência. Elas não estão copiando ninguém, é realmente influência. Então, essa primeira faixa aí, Pirâmide All Power, bem original, dentro dessas influências, tá? A segunda música, The Truth, ela vai numa linha aí, sim, um pouco menos criativa, tem umas variações, ela é meio arrastada, mas o destaque aqui são as guitarras, tá? Olha um trechinho dela, ó. Então, tá aí, é, embora tenha os seus momentos ali, mas eu achei ela já um pouco menos criativa. Já Bitter, essa é bem veloz, lembrando aqueles trashs, assim, rápidos, né? Puxados, principalmente lá que vieram da Europa, tem alguma coisa do Motec, não sei quem conhece o Motec, alemão. É uma faixa bem veloz, mas também, assim, que você, nossa, já acabou? Já foi? Embora ela tenha três minutos, mas ela é uma faixa interessante. Já Celebration, eu gostei, né? Ela é também curtinha, mas tem umas guitarras cadenciadas, assim, bem legais, bem viciantes. Se você parar para prestar atenção, é uma boa faixa. Seria aqui no segundo destaque, né? Seria Celebration. Achei bem interessante. Vamos seguindo em frente, para a nossa próxima página aqui. Infector of Fates, temos um trash, assim, barra death, lembrando ali, começo lá do sepultura, né? Dos primeiros trabalhos, quando eles tinham aquela coisa assim, na raiz, né? Vem do trash method. A primeira geração do trash brasileira, principalmente de Minas Gerais. É uma ótima faixa, é bem rápida mesmo. É um outro destaque, né? Já um pouco mais tradicional, aqui tem menos inserções, né? De coisas diferentes. Sucking your trust, faixa número 6. Aqui volta para aquele batidão meio industrial, né? Aqueles vocais microfonados, aquelas inserções, aí sim, com as influências diferentes, né? Como eu falei, a referência aí seria coroner e prong. Imagina a mistura dos dois, um mix dos dois, né? E é original, embora não seja uma coisa que eu curto assim, mas achei uma faixa com muitas inserções diferentes. Hates, outro trash, meu, curto, rápido, veloz, quase um hardcore ali, um crossover hardcore. Mas tem aquelas coisas diferentes, né? Tem umas coisinhas ali, meio alternativas no meio. Chegamos na faixa número 8, atingindo aí dois terços do álbum praticamente. Colors of Pain, né? Aqui, putz, já comecei a achar que as coisas começaram a ficar já meio repetitivas. Você fala assim, pô, de novo, eles já fizeram isso, né? Essa parte aqui já foi feita. Eles já utilizaram isso aqui. Mesmo essas coisas alternativas, ah, meio que repetitivo. Mas, o que me chamou a atenção aqui foi o baixo, as quatro cordas aqui me chamaram a atenção. Agora, se a gente pegar todas as faixas que eles fizeram nesse estilo, eu escolheria essa. Então, se a gente pegar essas faixas com essas inserções alternativas, como eu falei, com essas coisas um pouco diferentes, escolhe uma delas, pinça uma delas. Essa aqui seria a minha escolhida. Embora que nesse ponto do álbum, né, eu falo assim, já é uma coisa meio repetitiva, mas se a gente colocar todas elas umas do lado das outras, essa seria a melhor. Então, putz, eu colocaria essa faixa aqui, de repente, como primeira, como abertura. Abriria o disco aí com Colors of Pain, que já me levaria pra escolher essa faixa com destaque. Aqui, na posição que ela ficou, é uma faixa boa, mas você fala assim, ah, tá, já fizeram isso em umas outras músicas anteriormente. Chegando aí na última parte do álbum, temos Respect, curtíssima, é um hardcore aí, nem dois minutos ela tem. Ok, pra mim, uma faixa, né, passou. Full Pagan, né, essa aqui é cheia de mudança de andamento, né, ela vai do rápido a uma coisa até meio psicodélica, assim, alternativa. Então, é aquele estilo, meu, meio doidão, assim, as invencionices, bem interessante, uma faixa boa, que vale a pena você, é como eu falo, às vezes você está assistindo a música ali, você para pra, opa, peraí, deixa eu voltar a escutar de novo, né, o que que eles fizeram aqui? É aquela faixa que te chama a atenção, tá, pode ser que não tenha os melhores resultados, mas pelo menos chama a atenção. Fights, ela começa meio que como se fosse um meio jazz metal, tem muitas quebradeiras ali, né, muitas variações, mas também depois ela começa a cair no repetitivo, nas mesmices, né, por ter algumas outras alternativas. Uma faixa que tem um refrão bem legal é o Workman, né, tem umas guitarras bem legais, assim, você trabalha de percussão também, mas sinceramente, às vezes, os vocais não me chamam muita atenção, não é muito a linha que eu curto de vocal, mas é uma outra faixa ok, né, também acaba chamando a nossa atenção. E finalmente, chegamos aí em Disgrace, né, tem uns barulhinhos ali, umas guitarrinhas sufocantes, sabe aquelas guitarras babafadas, né, mas também daquelas que não tem muita novidade, né, se você gosta de prong, você vai curtir, né, mas eu achei que ela ficou meio ali, de repente, na gravação não ajudou muito, não curto muito essas guitarras abafadonas, né. Aí você tá vendo aí também, além dos encartes das letras que nós passamos, aí tem a ficha técnica, né, de quando foi gravado, é, as informações aí, como é que os caras chegaram, né, a essa produção, essa raridade aqui, e os contatos dos caras antigamente, é legal ver aqueles contatos, né, do, tem o kitnet aqui, kitnet era uma, como se fosse uma página que todo mundo usava, não sei se era gratuito ou não, que as pessoas postavam na sua página, né, você criava o seu nome, kit.net, tá, é, os agradecimentos, ah, aí que é legal pra caramba, adoro ver que, pô, as bandas antigas, né, que infelizmente sumiram, nunca deixaram nada gravado, né, os caras agradecendo, então, uma série de bandas, e algumas estão aí até hoje, né, tem lá, se você olhar, né, algumas bandas que ficaram pelo caminho, Frozen Fire, putz, o que que será que o Frozen Fire tocava, né, é, e, aí tem aí, né, Necromancy, Executor, Zenith, né, o Anger, Xamã, já, Viper Vudu, tá, Rock Brigade, Road Cree, o Vahala, quando tinha muita revista divulgando, né, o metal aqui, mas vamos pra avaliação, então, bora lá, né, a arte, seis e meio, por até ser menos, hein, a capa nem tanto, mas achei o encarte interessante, a montagem, as colagens ali, interessantes do encarte, seis e meio. Os músicos, sete e meio, putz, destaque aí pra guitarra, baixo e bateria, né, então, o vocal realmente não é muito a minha praia, então, sete e meio, pros músicos, a produção podia ser melhor, como eu falei, algumas coisas na produção não me agradaram, né, mas também, ok, tá ali, né, que a gente sabe que é difícil, não é fácil, né, que eles enfrentam, ou enfrentavam naquele período. E as composições, sete, nota sete pra mim, né, algumas boas faixas, boas ideias que podiam ter alguma outra conclusão pro meu gosto pessoal, tá, e fazendo, cara, putz, um 6.9, né, ali, ó, putz, quase um setão, tá, então, no caso aqui específico, o que que eu acho? Se você procura coisas bem gravadas, né, uma qualidade, não adianta. Se você gosta de um thrash alternativo, vale a pena você investir. Se você é colecionador de metal nacional, essa é uma raridade, isso aqui tem que estar na sua coleção, você tem que tentar encontrar, né, porque é um dos, talvez, um dos CDs mais raros que tem aí pra você encontrar, né, pra você achar. E pra quem gosta, né, de um som mais tradicional ou melódico, não recomendaria, né, então tá ali quase como um setão, chega muito perto de tirar um set, tá, mas esse é o megahertz, tá, conhece o megahertz, não conhece, curte a banda, né, o que que você acha, tem os outros discos dos caras, tem os EPs, né, diz aí qual é a sua opinião, né, sobre o megahertz aqui, o pirâmide ao power, né, valeu, galera, acho que já a gente estendeu um pouquinho, passou um pouquinho do tempo natural aqui que a gente costuma fazer dos comentários, das resenhas, mas, né, aguardo o seu comentário. Ficou por aqui, até a próxima.